É uma BMW por apenas 4.665, tá um pouquinho apagadinho, mas mano, é BMW cara, rodinha, rodinha liga leve, olha isso gente, preta, pô, tá conservada, tá bonitinha demais, 328i, olha aí, BMW zera, né, saída aqui, duas saídas de escapamento, vamos ver por dentro dela? Olha aí mano, ajeitadinha cara, teto solar, banco de couro, olha o painelzão dela, madeirado, automática, cara, você pagar 4 conto numa BMW dessa velho, pretinha, e não tem nenhum problema não, porque se tivesse algum problema, eles falavam aqui. Fala galera, sejam muito bem-vindos a este canal e a este vídeo, muito prazer, eu sou o Geraldo Afonso mais uma vez, sempre trazendo aqueles vídeos pra vocês aqui dos Estados Unidos, só conteúdo top, conteúdo de qualidade, e hoje eu quero trazer um vídeo muito pedido e muito esperado por todos. Muitas pessoas me pediram, Geraldo, vai lá onde tem aqueles carros mais baratos dos Estados Unidos, carro abaixo de mil dólares, e mostra pra nós quais os carros que tem lá, quais os preços dos carros. Então, eu estou aqui, nesse lugar, vocês estão vendo aqui, Helping Hands, aqui em Massachusetts, um centro de doações de carros. Muitas pessoas vêm aqui, né, e os carros são doados ou são vendidos a preço bem barato, tem carros muito, mas muito baratos aqui, carro abaixo de mil dólares, e os carros funcionam normalmente. Não posso falar que são os melhores carros, os carros pra recém-chegados, mas sim, olha só, ali tem um pátio lotado de carros que eu vou entrar lá agora e mostrar pra vocês. E outra coisa, tem lanchas, olha lá na frente, tem lanchas, barcos também, que são vendidos, e o melhor, motorhome também, né, muitas pessoas me pedem pra trazer vídeos de motorhome, então eu vou mostrar pra vocês alguns valores. Convido você a se inscrever nesse canal agora, pra você não ficar de fora de nenhum vídeo, porque todo dia nós estamos aí trazendo conteúdo pra vocês, vocês vão me acompanhando aí, nessas loucuras que eu venho trazer pra vocês aqui, vou entrar lá dentro agora, me siga lá no Instagram, geral da Fonsa Underline USA, lá você me acompanha em tempo real, e deixa um likeão nesse vídeo que vai ser top demais, eu creio que você vai gostar muito, beleza? Bora entrar comigo! Já estou aqui dentro do Helping Hands, pronto pra mostrar pra vocês essa quantidade de carros que me cercam aqui, e eu vou mostrar quase um por um, vocês vão ver todos, todos os carros, gente, olha só a quantidade de carros que tem aqui, lá na frente tem mais carros, gente, olha, lotado, lotado de carros mais baratos, são os carros mais baratos dos Estados Unidos, vocês vão ver aqui, e olha só, eu creio que esse vídeo vai ficar grande, e eu vou ter que dividir ele em duas partes, a parte 1 e a parte 2, então, confira comigo que nós vamos tocando o barco aí, mas vamos mostrar o que vocês querem ver que é carro de verdade, Honda Civic, rodinha, teto solar, por apenas 3.950, vamos lá, eu vou mostrar por dentro dele, alguns carros pra vocês, aí, ó, banquinho, conservadinho, tem o teto solar aqui, ó, topzinho e tal, esse aqui tá filé, gente, tá bonitão, dá um giro aqui, não vai dar pra mostrar detalhadamente cada um, um por um não, porque senão vai ficar muito longo o vídeo, né? Esse aqui é um carro pra família, tem 7 lugares, olha aí o preço, ó, o bom é que o preço tá aqui, ó, 3.850. Agora, esse aqui, ó, é um, esqueci até a marca disso aqui, ó, gente, ó, Cadillac, não, qual que é a marca desse carro? Esqueci, gente, ó, 5.450, conservadinho, rodinha, é um Lincoln, tá certo, ó, tá aqui atrás, ó, vamos ver por dentro dele, gente, pra ver como é que tá conservadinho, olha aí, mano, bancão de couro, top, pá, não tem teto solar, mas olha o painel dele, madeirado, showzão, hein? Aí, ó, temos aqui 5.950, esse Subaru, ó, 4.650 esse Kia, um Kia Soul, um carrinho bonitinho, né, bom pra trabalhar, econômico, tá aí, ó, Kia Soul, prontinho pra ser levado. Esse Honda Accord aqui, gente, vamos ver o preço dele, ó, 1.250, gente, 1.250 esse Honda Accord. A marca Honda é uma marca boa, né, só que tá aqui, ó, Bad Transmission, ele sempre coloca o problema que tem o carro, esse aqui tá com a transmissão ruim, então se você comprar, você vai ter que arrumar. Olha aí, ó, esse carro aqui, que eu nem sei que marca que é essa aqui, tá 3.250, tá falando, ó, Low Brax, os freios dele, tá ruim, é um Pontian, não conheço essa marca, não, mas vamos lá, vamos seguir. Temos aqui agora, mano, uma BMW, velho, uma BMW por apenas 4.665, tá um pouquinho apagadinho, mas, mano, é BMW, cara, rodinha, rodinha liga leve, olha isso, gente, preta, pô, tá conservada, tá bonitinha demais, velho, 328i, olha aí, BMWzera, né, saída aqui, duas saídas de escapamento, vamos ver por dentro dela, olha aí, mano, ajeitadinha, cara, teto solar, banco de couro, olha o painelzão dela, madeirado, cara, essa tá bonitinha, ó, deixa eu ver se a blusinha não, tem que tá ligado, né, automática, cara, você pagar 4 conto numa BMW dessa, velho, pretinha, e não tem nenhum problema não, porque se tivesse algum problema, eles falavam aqui, eu achei muito barato, viu, sério mesmo, fiquei chocado com essa BMW aqui, vocês, colocam no comentário aí, tá barato ou não, aqui, ó, tem um Chevrolet, 4.150, esse aqui é o, vamos ver qual que é, é o Malibu, Chevrolet Malibu, por dentinho também aqui, ó, vamos mostrar, ó, banquinho de couro, painelzinho, filé, não tem teto, né, mas tá conservadinho, tá bom, esse aqui não tem preço, esse aqui também não, ah, Cadillac, esse é um Cadillac, 2.450, galera, motor Rolls, é, deve ter alguma coisa pra arrumar, né, tem esse carro que chegou agora, cara, uma Ford Edge 2013, por 5.650, esse aqui é um carro bom, velho, um carro pra família, né, então, realmente, ó, tem até um cara olhando ali, ó, Honda Civic, vamos ver o Honda Civic, 3.950, esse é um Volkswagen, Volkswagen, ó, tá, 3.650, vamos ver que carro que é esse, é um Volkswagen mesmo, é um Jetta, mano, um Jetta, sedanzão, ó, carro família, aí, mano, banco de couro, velho, bancão de couro, ó, o teto panorâmico, galera, olha só esse teto, mano, isso é louco, velho, olha aí, showzinha, tá cheirosinho, ó, automático, tem controle de luz aqui, 148 mil milhas, tá até bom, tá conservado, olha o tetão dele aí, gente, vai falando o que vocês estão achando dos preços dos carros, tá barato, não tá barato, eu vou fazer um vídeo aqui, também, mais pra frente, sobre os carros abaixo de mil dólares, só carro abaixo de mil dólares, ó, o que que é isso, cara, olha quem que apareceu no meu vídeo, velho, não acredito não, mano, o que que você vai fazer aqui, Rony? Ah, vim gravar uns carrinhos aí pro pessoal, tô mostrando aqui os carros, os primeiros aqui, que eu aconselho a pessoa a comprar, se caso vim pra cá, pra Massachusetts. Você viu a BMW que tem ali, filé, 4 mil conto? Vou mostrar, vou chegar nela lá. Nossa, mano, mas, ô, se nós tivéssemos combinado aqui, não ia dar certo aí. Não ia dar tão certo, não, mas vamos lá, vamos lá, vai pra frente aí. Mano, olha só, Mitsubishi, Mitsubishi, 3.850, olha aí, pequenininho, carro econômico, um carro bem, bem tranquilo, tá um pouquinho amassadinho no teto aqui, vou mostrar por dentro, olha lá, ó, tá bem limpinho, gente, não é banco de couro, nem tem teto, mas tá valendo, pra você pagar 3 conto num carro desse. Olha aí, ó, esse aqui é um, o Mazda, não tem preço, esse Chevrolet aqui tá 4.250, gente, não tem como mentir o preço, né, porque o preço tá no próprio carro, né. Tem esse Jetta aqui, ó, outro Jetta, Volkswagen aqui, é bem conhecida, ó, esse aqui tá 4.250, Subaru aqui, tem esse Honda, Honda CR-V, 4.250, esse aqui é um Cadillac, olha o Cadillacão aqui, ó, 4.450, gente, tem carro mais barato, viu, eu vou mostrar mais pra vocês aqui, alguns carros mais baratos, e esse Chrysler, olha aí, Chrysler por 4.250, mano, ó, tem que pôr a tampinha do tranque, tá aí, ó, topzera, um Corolão, vamos mostrar esse Corolão aqui, quantos que tá valendo? Ah, deixa eu ver o preço dele, ó, 4.250, gente, deu uma aumentada nos valores do carro, deu uma aumentada nos valores dos carros, há um ano, dois anos atrás, mais ou menos, o valor desses carros aqui tava bem abaixo, tava 2, 3 mil abaixo, mas infelizmente com essa pandemia parou de produzir carro, e aí aumentou os valores, né, aumentou os preços dos carros, então, não tem carro assim tão baratinho mais, igual tinha antes, mas vamos continuar, olha aí, ó, um carro da Dodge por 1.850, velho, 1.850, os carros mais baratos dos Estados Unidos, ó, 90 mil milhas rodada, até que tá, tá conservadão, ó, um Dodge nenhum, aí você me pergunta, né, Geraldo, compensa comprar esses carros? Vale a pena comprar esses carros? E eu sempre falo pra galera, mano, você vai jogar na loteria, pode ser que você compre um carro desse aqui e anda com ele 2 anos, 3 anos, ou pode ser que você compre um carro desse aqui e ele te dá PT uma semana depois, esses carros não tem garantia, você compra eles, não tem garantia, então, por isso que eu falo, se você tiver sem dinheiro e quer arriscar, vem aqui e compra um, mas agora se você quiser comprar um sem ter dor de cabeça, ter garantia, comprar com procedência, aí é numa loja de carro, melhor mesmo. Vamos lá, outro Kia Soul 2.950, olha esse Fusion, mano, esse Ford Fusion por 3.450, mano, eu sei que Fusion é um dos carros mais conhecidos, mais populares, né, dos brasileiros, mano, olha aí, Fusion, Fusion, eu tenho um, tenho um Fusion preto, e olha só, gente, olha por dentro, ó, tem os códigos das chaves aqui, né, pô, esse aqui tá trancado, velho, mas por dentro dele, ó, banco de couro, não tem teto solar, mas tá inteirão, tá filé esse Fusion aí, aí, ó, o que que é isso, hein, showzera de boleira, ó, o Nissanzão aí, ó, 3.600, um Volvo, 5.650, ó, tem outro Honda Civic, 4.300, tem esse Honda Accord também, 2.450, ó, dá pra começar a vida, né, 4.850 esse Dodge, agora, ó, o primeiro carro abaixo de 1.000 dólares que eu mostrei agora nesse vídeo pra vocês, é esse Chevrolet Impala, mano, olha só, vou mostrar o preço aqui pra vocês, olha aí, Impalão por 950 dólares, mano, esse carro por 950 dólares aqui nos Estados Unidos, mano, um Chevrolet Impala, vou até dar um giro aqui, aí, mano, olha a traseira desse carro, velho, bonitão, hein, aí, ó, chegar aqui nos Estados Unidos já, com Chevrolet Impala, teto solar, embaçando, banco de couro, papapá, ó, botei entrar nele, pra me sentir, ó, vou abrir o tetão aqui, e aí, papai, 950 doleta, tá bom ou não? Ó, freizão aqui, carro automático, a maioria dos carros são automáticos aqui, né, gente, esse aqui é um pouquinho antigo, mas por 950 dólares, você quer mais o que, papai, quer mais o que? Vai comentando aí, velho, nossa, me deu um choque aqui, velho, ó, ele tem um probleminha, ó, frame roads, ou seja, tá com problema na estrutura dele, mais um, 1850, esse aqui é o que? Que carro que é esse? É uma marca diferente também, mano, pontiano, ó, outro Mazda, bonitinho, também, vamos ver o valor, 2150, velho, eu tô curioso pra saber o que vocês estão achando desses valores dos carros, né, são carros baratos mesmo, né, são os carros mais baratos dos Estados Unidos, já vai deixando o like, já vai deixando o comentário, qual que você tá achando mais barato e qual que você está gostando, ó, um Volvo por 1250, mas tá falando, ó, transmissão, também tem problema, né, então você vai comprar aí, ó, tetão solar, banco de couro, aí, ó, esse aqui é banco de couro caramelo, tá, filézinho, mas aí você vai ter que levar no mecânico pra ele dar uma olhada na transmissão, né, talvez não compensa você comprar um carro desse pra gastar mais, agora, esse Subaru, esse Outback, é uma marca boa de credibilidade aqui nos Estados Unidos, muito comercializada, aqui não tem o valor, esse aqui também é um Chevrolet que tá sem preço, mas deve estar em média aí uns 2 mil, 2 mil e pouquinho, é uma marca bem comercializada aqui na América, né, mano, vou mostrar agora uma van e uma caminhonete, tá fazendo muito frio e fique ligado aí que vocês não perderem nada, ó, van de trabalho, vanzona de trabalho, ó, 1.650 dólares, pra você começar aqui nos Estados Unidos, né, você que quer trabalhar na área da construção, da carpintaria, da pintura, a galera sempre precisa de van aqui, ó, vou mostrar aqui dentro, olha lá, ó, começou a porta quase caindo, né, aí por dentro, os bancão de couro, tá meio surradinha, mas deve estar andando, olha lá por dentro, cheio de coisa pra colocar as ferramentas, né, seja de carpintaria, de pintura, mas é isso, velho, van de trabalho, essa aqui com certeza era de construção, né, Renovation, e essa caminhonetona aqui, ó, Sierra, vamos ver ela, vamos ver ela, qual que é o valor, 3.450 dólares, mas essa aqui tá bem surradinha, velho, ó, pneu todo murcho, toda zoada aqui, vamos ver a carroceria dela, a carroceria tá até boa, sempre tem copo de café, vamos ver, nem abre, velho, nem abre, mas é uma GMC, Sierra, que tá aí, isso aqui é um Honda Pilot, 1.650, transmissão com problema, mas tá bonitinho, se arrumar a transmissão, tá top, ó, outro Jeep, 2.150 dólares, tá aí, ó, vamos ver por dentro do Jeepão, Jeepão tá filé, velho, ó, abriu, olha, rapaz, bonitinho, ó, tetão solar, opá, e isso tá fedendo, tá fedendo, um bicho morto aqui dentro, cara, mas ó, olha o banco de trás, tá mofado, ó, tem que comprar e, nossa, e dar um grau, gente, esses carros aqui, eles são doados, alguns são doados e alguns são dados como paga de imposto, às vezes a pessoa, ela tem que declarar o imposto de renda, e aí, ela precisa pagar o governo, e aí, em vez de pagar dinheiro, ela pega o carro dela, que tá velho, igual esses, tá mais antigo, e faz a doação pra cá, e abate o imposto de renda, por isso que são baratos. Aí, ó, esse Acura, é um carro bem famoso, uma marca, né, 1.650, agora essa caminhonete, velho, essa Dodge, aparentemente, tá bonita, e tá boa, tá inteira, olha aí, Dojona, papai, Dojona, 3.950, aí, ó, tem só esse detalhezinho aqui, que é só dar uma pinturinha, beleza, carroceria tá ok, tem um step aqui, vamos ver por dentro dela, olha aí, mano, olha que espaço, velho, espação, ó, aqui tem um compartimento do Meio, que é outro banco, isso aqui é pra seis lugares, ó, olha o painelzão, aí, ó, 200 mil milhas, a marcha é aqui, ó, 200 mil milha, é um pouquinho rodada, viu, mas, cara, pra você trabalhar pra construção aí, tá, tá ótimo, agora tem essa Chevrolet, 2.500, vamos ver, ó, 2.500, ela tá 2.900, aí, tá, não tá ruim também, não, mano, a carroceria, tem muito tempo que tá aqui, tem até patins ali, olha por dentro, quase igual a outra, bora pra frente, bora pra frente, ó, mais caminhonete, essa aqui é uma Chevrolet 1.500, tá vendida, né, tá ali sold, aqui tem um Volvo por 4.400, aqui tem um Dodge, né, um carro pra família, por 1.250 e mais uma Nissan, 4.250, isso aqui é carro pra família, ó, isso aqui tá inteiro, mano, 4.250, não tem nenhum aviso que tá estragado, olha aí, painelzão e tal, espação, cara, eu compraria um carro desses aqui, né, eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês, mas pode ser que em breve eu venha aqui comprar um carrinho esportivo, que você, se você pesquisar bastante, você acha, né, um carrinho legal, mas é aquilo que eu falei, você tem que jogar na loteria pra ver se você acerta um carrinho bom pra não te dar problema, né, ó, um Ford, vou mostrar esse Ford aqui, 2.350, qual Ford que é esse? Deixa eu só ver qual que é, Taurus, Ford Taurus, ó, tá bonitinho, conservado, tem esse Dodge aqui, ó, Dodge Calibur, aí, ó, laranjadão, não tem preço nele, agora, olha esse Cadillac, mano, esse Cadillac aqui, eu vou mostrar ele por dentro pra vocês, olha aí, ó, Cadillacão, Marcona bonita e tal, ele tá 950 dólares, mano, olha só, 950, ó, possível, é, não tem freio, né, e tem mais um probleminha aí, é, da, da, do motor, e aí vamos dar um giro nele aqui, porque esse carrão tá 950 dólares, mano, aí, ó, Cadillac Devilly, Devilly, vamos mostrar aqui um pouquinho dele por dentro pra vocês verem, ih, tá trancado, mano, não dá pra mostrar, não, vamos pro próximo, outro, outro Volvo, 4.250, esse volvão aqui, essa caminhonetona aqui, ó, Mercedes, mano, uma Mercedona, olha só, essa Mercedes aqui, Mercedes, Mercedes-Benz e tal, olha o tamanho desse carro, mano, pretão, bonitão, 4.850 dólares, eu vou mostrar isso aqui por dentro pra vocês verem, mano, ó, GL320, mano, esse aqui é um carrão, velho, uma carreta mesmo, e tá bonito, tá conservado e não tem nenhum defeito que eles, que eles falaram aqui, olha aí, mano, nossa, que carro top, velho, ó, bancão de couro, ó, bancão de couro mesmo, mano, tá novinho, ó, o painelzão, tem a telinha de multimídia, GPS, Apple CarPlay, tem o tetão solar aqui e esse carro aqui é de 7 lugares, mano, mano, esse aqui tá top, esse aqui eu compraria, viu, o Mercedão dessa aqui, ó, pensa, se der um detail nele, um polimento cristalizado, uma revisão, tá show, agora olha só, olha esse Mazda, velho, esse aqui tá mastigado, tá castigado e tá, tá bem ruim mesmo, ó, lotaria aqui, ó, nossa, toda, toda surrada com problema, tem um problema de frame hot por 950 dólares, mano, e olha, é conversível, esse carro aqui é conversível, olha aí, atrás dele, Mazda, todo quebrado, todo surrado, vamos ver por dentro dele, aí, por dentro dele, tá bem zoadão, mano, só de dois lugares, olha aí, ó, conversível, ó, painelzão dele, então, isso aqui é uma bomba que realmente não vale a pena você nem entrar nesse carro, né, é todo surradão aí, nem se reformar ele, eu acho que fica bom, e tem esse, esse Volkswagen aqui, né, deixa eu ver se é jeta de novo, tem jeta demais aqui, velho, aí, jeta de novo, 2.5, carro de família, carro grande, por 3.950, olha aí, tetão panorâmico, aí sim, velho, ó, bancão de couro, bancão de couro, tetão panorâmico, mano, esse carro aqui tá inteirão, olha aí, painelzão dele, top demais, vou até mostrar aqui atrás também, olha aí, bonitinho, conservadinho, limpinho, esse aqui tá uma nave zera, papai, jetão, então, vamos ficando por aqui, porque tem mais carro pra mostrar pra vocês aqui, ó o tanto de carro, tem os motorhome que eu vou mostrar, e lá na frente tem os barcos, gente, e eu vou fazer um vídeo também agora, que vai sair em breve, sobre carros abaixo de mil dólares, só carro abaixo de mil dólares, então se você quiser saber quais são esses carros que realmente vocês vão ficar doido, fica aí pros próximos capítulos, eu vou encerrando por aqui, mas vai ter a parte 2 desse vídeo, que vai ficar no próximo, né, assista o próximo amanhã, que vai ter a parte 2 desse vídeo, que vai ficar aqui, porque senão vai ficar muito grande, se inscreva nesse canal, se você não for inscrito, deixa um like, que merece demais esses valores de carro que eu mostrei pra vocês, lá no Instagram, Geraldo Afonso, eu tô mostrando tudo também, se inscreva, me dê essa chance, me dê essa chance de te mostrar conteúdo aqui dos Estados Unidos todos os dias, beleza? Vai pro próximo, que vai começar agora, tamo junto, valeu, tchau!